Música Veja agora no EcoSenado a polêmica sobre a proposta que muda as regras do licenciamento ambiental. Se a mudança for aprovada, a obra poderá ser iniciada já na primeira etapa, apenas com a apresentação do estudo de impacto ambiental e sem o aval do órgão competente. Arte indígena. Uma tribo do Maranhão utiliza o cinema para dar o seu recado. Música Na comissão de agricultura, um debate sobre o desperdício de alimentos. Você desperdiçar alimentos quando tanta gente passar fome em nosso país. Um debate sobre energias renováveis sem a água na comissão de mudanças climáticas, para diminuir o peso da participação das hidrelétricas até 2030. E cerca de 60, 70% de todo o Nordeste já será abastecido na média com energia eólica lá em 2019. E uma entrevista com o senador José Medeiros sobre meio ambiente e sustentabilidade no estado do Mato Grosso. Agora no EcoSenado. José Medeiros tem 46 anos e é natural de Caicó, no Rio Grande do Norte. O policial rodoviário federal, ele exerce seu primeiro mandato como senador eleito pelo estado do Mato Grosso. Um dos biomas mais importantes do país é o Pantanal Mato Grossense, tanto no estado do Mato Grosso do Sul quanto em Mato Grosso. Mas esse bioma apresenta algumas vulnerabilidades no cenário de mudanças climáticas e também devido à fronteira agrícola. Qual é a situação hoje do Pantanal Mato Grosso do Mato Grosso? Olha, nós temos um dos maiores tesouros da terra, eu diria. O Pantanal Mato Grosso é de uma beleza extraordinária. A fauna é uma coisa maravilhosa. Você chega ali, rebanhos de garças, às vezes pintam as árvores. As árvores, capivaras, jacarés, onças, enfim, nós podemos comparar com a África até, em termos de fauna. Agora, nós estamos correndo também um risco. Por quê? Dos quase 50 municípios da Bacia do Pantanal, todos eles jogam escultos, dejetos in natura dentro dos rios que compõem a Bacia do Pantanal. Rio Paraguai, por exemplo, e São Lourenço e tantos outros. Então, o desafio do país é proteger esse santuário que está ali, à mercê, virando praticamente uma fossa séptica aberta. É duro dizer isso, mas temos que dizer porque é preocupante e temos que sanar esse problema. A Comissão de Desenvolvimento Regional fez um debate sobre uma construção de uma rodovia ligando o estado de Tocantins ao Mato Grosso. Seria a Estrada Ecológica do Araguaia. A questão é que ela passa ou passaria pela Ilha do Bananal, que é uma reserva da biosfera, segundo a Unesco. Existe algum risco ambiental para a Ilha do Bananal nesta construção? Não, não vejo. Na verdade, há um ganho ambiental, porque essa estrada já existe de fato, ela não existe direito. Então, na verdade, se ela se concretizar, vem a regulamentação total e com isso vai ser feito estudo, todos os estudos ambientais e a rodovia passa a ter, o ambiente ali passa a ter uma proteção maior. Porque hoje, como ela está no período de seca, as pessoas passam por ali. Você deve ter ouvido falar da ferrovia bioceânica. Ela é similar, porque ela sai da Bahia, ela sai lá do litoral e atravessa Tocantins, Mato Grosso e serve de ligação para sair até o Pacífico, ligando com outras rodovias. Então, para Mato Grosso, por exemplo, é de uma importância vital. Existe um município em Mato Grosso que é pouco conhecido dos brasileiros, mas que o senhor considera de um grande potencial turístico comparado ao município de Bonito, em Mato Grosso do Sul. Que município é esse? Olha, eu tenho dito que Bonito é bonito, mas Nobres é lindo. É um município com as mesmas características e tem até um potencial maior, porém, o aproveitamento turístico tem sido pouco devido a diversos fatores. Inclusive, outro fator de regularização com de área, porque o município está praticamente dentro de uma área que não está regularizada e isso dificulta os investimentos. Nobres, por exemplo, tem rios extremamente piscosos, muitos peixes de diversas variedades. É possível você chegar às margens do rio e ver dourados, ver piratanga, toda a variedade de peixe, porque as águas são extremamente transparentes, no mesmo modo daquelas de Bonito. Tem potencial para flutuação, aliás, as pessoas já fazem flutuação ali, mergulhos, sem falar nas grutas. Nós temos grutas, temos cavernas. Então, potencial muito grande para que se possa ali o turista desfrutar das mesmas belezas de Bonito, mas infelizmente o Estado ainda não está podendo usufruir na sua totalidade, porque o Brasil, vamos dizer assim, não descobriu ainda Nobres. Uma das paisagens mais conhecidas do Estado de Mato Grosso é a Chapada dos Guimarães. O programa EcoSenado esteve lá em 2010 e agora a gente vai assistir a um trecho do programa e depois o senador comenta. Na região central do Estado do Mato Grosso, a Chapada dos Guimarães, com seus incríveis paredões de pedra, marca a transição do Planalto Central para a Depressão Cuiabana e a Planície Pantaneira. Parte integrante da Reserva da Biosfera do Pantanal, a região da Chapada dos Guimarães abriga nascentes de diversos rios e riachos, com importante influência no regime das águas do Pantanal. A Chapada dos Guimarães, talvez por ser um dos, vamos dizer assim, dos cartões postais mais famosos do Estado de Mato Grosso, tem tido sim uma certa preservação. Óbvio que a gente tem que continuar se preocupando com o Parque Nacional da Chapada, mas a gente tem visto que ele tem sido, de certa forma, preservado. Existem aí algumas dificuldades ainda, mas a gente vê essa preocupação. E essa luta que assim seja, porque nós temos belezas aqui mesmo, como vocês puderam ver, nós temos paredões, nós temos uma biodiversidade muito grande ali, logo próximo, bem próximo à Chapada, temos a maravilha que é o Lago Manso, enfim. E sem falar no clima, que em determinadas épocas do ano você... é um contraste total, porque Cuiabá é extremamente quente, de repente você sobe a Chapada e em determinada época do ano você pensa que está em Campos do Jordão. Então é uma riqueza para o Estado e eu diria uma oportunidade para todos os brasileiros poder conhecer também esse maravilhoso lugar do Brasil. E finalmente, o Estado do Mato Grosso, ele possui uma das naturezas mais exuberantes do país e ao mesmo tempo uma das maiores fronteiras agrícolas. O senhor acha que o Estado tem conseguido compatibilizar essas duas realidades? Eu vejo que sim, temos problemas? Temos. Mas se você viajar de avião por cima de Mato Grosso, você vai ver que é um dos estados que serve de exemplo para o mundo. Embora falar, olha, tem desmatamento, tivemos problemas de desmatamento, cada vez mais combatido o desmatamento legal, mas você vai ver que a maioria das nascentes os agricultores preservaram. Temos ainda peixes, por exemplo, que já foram extintos em alguns lugares, Mato Grosso ainda tem. Então temos muito o que fazer ainda pelo meio ambiente. Mato Grosso, eu diria, é um santuário a ser muito olhado, com muito cuidado, para a gente continuar tendo essa riqueza. Mas vejo que não está tendo conflito. Existem problemas pontuais, mas é possível fazer agricultura e fazer meio ambiente. Obrigado, senador, pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. O quarto simpósio Conhecendo a Caatinga, promovido pela Universidade Estadual do Ceará, vai ser realizado entre os dias 9 e 12 de agosto. O evento vai acontecer no auditório da Universidade, e traz como tema a diversidade biológica, a ecologia e a conservação do bioma. As inscrições do simpósio devem ser realizadas pelo site uece.br barra eventos barra 4 Simpósio Caatinga. Pela primeira vez, uma narrativa dos índios Guajajara, da terra indígena Arariboia, no Maranhão, vira filme. O curta-metragem A Festa dos Encantados foi lançado em Brasília, no mês de maio. Esse material que vocês estão vendo, são todos os resultados da oficina que nós fizemos durante 15 dias na aldeia, entre fotografia e captação. Aí depois, mais 10 dias em Brasília, com edição, esse primeiro material que está saindo agora no site, que já está no ar, já é o material desses 10 dias de oficina. E agora nós estamos voltando lá na terra indígena Arariboia, inclusive, para cobrir uma outra aldeia, que são os Krikati também. Vamos fazer esse mesmo projeto lá, com outra comunidade, fazendo esse trabalho de formação também com a oficina de comunicação. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas discutiu o potencial das energias renováveis que não fazem uso de água. Segundo os participantes da audiência pública, é preciso diminuir o peso das hidroelétricas da matriz energética brasileira até 2030. Mesmo com participação ainda pequena em nossa matriz, as energias solar e eólica já são uma realidade. Concentrado, sobretudo, nas regiões Nordeste e Sul do Brasil, os aerogeradores produzem cerca de 4% da energia consumida no país. Em momentos de pico na produção, as pás eólicas atingem números ainda mais promissores. 10% de toda a carga do Brasil foi abastecido com energia eólica no dia 2 de novembro do ano passado, com um rendimento naquele momento de 83%. Pensando lá em 2019, cerca de 60%, 70% de todo o Nordeste já será abastecido na média com energia eólica lá em 2019. No caso da energia solar, o potencial de participação na matriz energética brasileira, a médio e longo prazo, é ainda maior. Somente os telhados das casas do país poderiam produzir mais energia do que toda a capacidade de produção hoje instalada no Brasil. De acordo com Rodrigo Sawaia, em 2015, enquanto o PIB caiu 3,8%, o setor de energia solar cresceu quase 300%. Ele também destacou a necessidade de se descentralizar e aproximar a produção dos centros consumidores. Atualmente, o custo da energia elétrica gerado numa grande hidrelétrica, passando pela transmissão e distribuição ao chegar na nossa casa, junto com impostos e tributos, representa um peso importante para o bolso dos brasileiros e a competitividade das nossas indústrias. O terceiro maior consumidor de energia elétrica do país é um consumidor invisível. São as perdas da nossa matriz elétrica brasileira.